Voltei pessoal, eu ia operar, comecei a operar, fiz duas operações e fiz um lucro de 60 reais. Só que a minha energia aqui na rua caiu, e aí eu fiquei sem operar, nesse tempo todinho. Aí bateu aqui o horário da minha irmã, que ela entra às 11, com a feita a estratégia dela lá aí, e por isso que tá a 104, mas foi ela. Deixa eu ver aqui como é que tá a operação. Não tive como gravar hoje as minhas operações, tá certo? Porque a energia caiu, essas duas primeiras aqui fui eu, e dessa vez eu entrei com dois contratos nas duas operações. Eu cheguei a gravar a tela, mas como foi interrompido assim na hora, depois que caiu a energia, provavelmente a gravação não deve ter pegado, ainda não olhei não, mas provavelmente a gravação foi se perdida. Eu tô gravando esse vídeo aqui só pra explicar porque que hoje não vai ter o vídeo das operações de hoje. Aí essas duas aqui fui eu que fiz, 30 em uma, 30 em outra, né? E aí como eu acabei lidando agora mesmo, só pra fazer esse vídeo rápido, pra explicar, essa operação aqui, que deu esse valor aqui, não fui eu que fiz não, foi a minha irmã. Ela fez com cinco contratos, ela fez com cinco contratos aquela estratégia de 40 pontos, né? Que ela tá usando isso aí. E eu, por enquanto, tô testando vários tipos de ordem oco, pra saber o que se encaixa melhor pra mim. Eu ainda não sei direito, não. Aí hoje eu não coloquei cinco contratos, não, tentei com dois contratos, as duas operações. Aqui, ó. Pouco tempo depois dessa segunda operação, a energia caiu. E aí demorou pra chegar. Aí só deu tempo de ligar aqui e aí de fazer a operação dela. Aí o gráfico ficou assim. Essa parte aqui, Juve, essa parte aqui foi a que eu fiz. E essa parte maior aqui foi ela. Mas aí eu não conto com a parte dela, não. Porque a gente tá compartilhando a mesma plataforma pra economizar, né? Porque a da Toro sai de graça aí. E aí só tem as minhas contas de corretora, ela não tem. Também ela tá sem notebook, aí não tem como ela executar as operações dela no notebook dela, que ela não tem. Aí foi isso que aconteceu por hoje. E vamos ficar sem o vídeo grande, normal, de operações. Porque deu ruim com a energia aqui, aqui em casa. Tá? Até o próximo pregão. Tchau. 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 Tchau.